Banda, déjà vu e DJ Juninho, Portugal Você brincou com o meu amor e depois me deixou Meu coração, você partiu, sofri por esse amor Você brincou com o meu amor e depois me deixou Meu coração, você partiu, sofri por esse amor Um acaso, tudo errado foi Confiei pra ti, me entreguei Me conformo, hoje choro sim Do mesmo céu você vai receber Um acaso, tudo errado foi Confiei pra ti, me entreguei Me conformo, hoje choro sim Do mesmo céu você vai receber Tudo bem é assim, bola pra frente na paz Fico sempre na minha, não quero nada demais Tudo bem é assim, bola pra frente na paz Fico sempre na minha, não quero nada demais Você brincou com o meu amor e depois me deixou Meu coração, você partiu, sofri por esse amor Você brincou com o meu amor e depois me deixou Meu coração, você partiu, sofri por esse amor Banda, déjà vu e DJ Juninho, Portugal Você brincou com o meu amor e depois me deixou Meu coração, você partiu, sofri por esse amor Você brincou com o meu amor e depois me deixou Meu coração, você partiu, sofri por esse amor Um acaso, tudo errado foi Confiei pra ti, me entreguei Me conformo, hoje choro sim Do mesmo céu você vai receber Um acaso, tudo errado foi Confiei pra ti, me entreguei Me conformo, hoje choro sim Do mesmo céu você vai receber Tudo bem é assim, bola pra frente na paz Fico sempre na minha, não quero nada demais Tudo bem é assim, bola pra frente na paz Fico sempre na minha, não quero nada demais Você brincou com o meu amor e depois me deixou Meu coração, você partiu, sofri por esse amor Você brincou com o meu amor e depois me deixou Meu coração, você partiu, sofri por esse amor Banda, déjà vu e DJ Juninho, Portugal É show! Pare pra escutar o que vou falar do que eu sinto por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Lembro de você em meus braços Numa noite iluminada A paixão tomou, contando o coração No dia em que te vi O amor Veio assim tão de repente Este meu coração Venho te dizer Que estou apaixonada E o amor Veio assim tão de repente Este meu coração Venho te dizer Que estou apaixonada Pare pra escutar o que vou falar do que eu sinto por você Eu te amo Eu te amo, eu te amo Lembro de você em meus braços Numa noite iluminada A paixão tomou, contando o coração No dia em que te vi O amor Veio assim tão de repente Este meu coração Venho te dizer Que estou apaixonada O amor Veio assim tão de repente Este meu coração Venho te dizer Que estou apaixonada O amor Veio assim tão de repente Este meu coração Venho te dizer Que estou apaixonada O amor O amor Veio assim tão de repente Este meu coração Venho te dizer Que estou apaixonada Banda Deja-vô E DJ Xinguinho Portugal É show Que estou apaixonada Que estou apaixonada Que estou apaixonada Que estou apaixonada Música Funda, beijavô e DJ Juninho, Portugal Como o primeiro beijo, aquele choque entre os anos me apaixonei Conectou meu coração Em sites, internet, homepages, meu e-mail me comuniquei Um ciborgue sensacional Esse dia, nossa história dependia de você aqui Um ciborgue, um santo seguro, fez o nosso amor surgir, surgir Vem pra cá, se liga nesse som, se alça Juninho, Portugal que vai te transportar Se pague te chamando para viajar Vem pra cá, te liga nesse som que te alça Juninho Portugal que vai te transportar Se pague te chamando para viajar Esse dia, nossa história dependia de você aqui Você pague, o seu do futuro fez o nosso amor surgir Esse dia, nossa história dependia de você aqui Você pague, o seu do futuro fez o nosso amor surgir Surgir Ah, ah, ah Oh, 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 oh Ah, ah, ah Como primeiro beijo aquele choque antes antes me apaixonei Conectou meu coração Em sites, internet, robbases, meu e-mail me comuniquei Esse dia, nossa história dependia de você aqui Você pague, o seu do futuro fez o nosso amor surgir Vem pra cá, te liga nesse som que te alça Juninho Portugal que vai te transportar Se pague te chamando para viajar Vem pra cá, te liga nesse som que te alça Juninho Portugal que vai te transportar Se pague te chamando para viajar Esse dia, nossa história dependia de você aqui Você pague, o seu do futuro fez o nosso amor surgir Esse dia, nossa história dependia de você aqui Você pague, o seu do futuro fez o nosso amor surgir Surgir Ah, ah, ah Oh, 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 oh Ah, ah, ah Como no filme triste chorei Lendo a carta que dá pra mim Como um jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Banda, beijavão e DJ Juninho Portugal É show! Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Oh, não Quando você foi, levou a minha paz E não volto atrás Do meu amor Como no filme triste chorei Me liga e diz que ainda me ama Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Oh, não Oh, não Tudo se foi, levou a minha paz E não Não aguento mais E não volto atrás Tanta solidão Tanta solidão Oh, não Não aguento mais Tanta solidão Oh, não Quando você foi, levou a minha paz E não volto atrás E não volto atrás E não volto atrás Do meu amor Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão 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 Legenda por Sônia Ruberti Mas fui eu quem perdi Mas fui eu quem perdi Manda, beija-vou e DJ Juninho, Portugal É show! Sou dependente de você É o delírio da paixão Não consigo te esquecer Você ilumina, me enlouquece, me entorpece, amor Sou dependente de você É o delírio da paixão Não consigo te esquecer Você ilumina, me enlouquece, me entorpece, amor Minha louca sedução É só você que me faz viajar Nos canções que eu estou te encontrar Só pra gente escutar Minha louca sedução É só você que me faz viajar Nos canções que eu estou te encontrar Minha louca sedução É só você que me faz viajar Nos canções que eu estou te encontrar Só pra gente escutar Nanami, tu amor Nanami, tu amor Nanami, tu amor Nanami, tu amor Me chama que eu estou Nanami, tu amor Nanami, tu amor Nanami, tu amor Nanami, eu tô com você que eu vou Sou dependente de você É o delírio da paixão Não consigo te esquecer Você ilumina, me enlouquece, me entorpece, amor Sou dependente de você É o delírio da paixão É o delírio da paixão Não consigo te esquecer Você ilumina, me enlouquece, me entorpece, amor Minha louca sedução É só você que me faz viajar Nos canções que ele está te encontrar Só pra gente escutar Minha louca sedução É só você que me faz viajar Nos canções que ele está te encontrar Só pra gente escutar Eu quero ir te contra teu sorriso, amor Só quero que você me veja agora Te dou a luz, só o que você quiser Comigo vai ter deliciosas sensações Minha louca sedução É só você que me faz viajar Nos canções que ele está te encontrar Só pra gente escutar Minha louca sedução É só você que me faz viajar Nos canções que ele está te encontrar Só pra gente escutar Nanabi do amor Nanabi do amor Nanabido amor Nanabi do amor Me chora que eu tô Nanapi do amor Nanapi do amor Nanapi É só com você que eu vou Banda, Deja Vu E DJ Juninho, Portugal É show! Banda, Deja Vu E DJ Juninho, Portugal É show! Ai que vontade Ai que vontade que me dá De te colocar no colo E fazer um tchá 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 É sexta-feira, é noite de lua cheia Com esse brilho minha paixão encendeia Tô na caçada, tô saindo pra balada Eu tô chegando pra dizer pra essa moçada Ai que vontade Ai que vontade Ai que vontade que me dá Te beijar na sua boca Te abrassar e te pegar Ai que vontade Ai que vontade que me dá E te colocar no colo E fazer um tchá 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 É sexta-feira, é noite de lua cheia Com esse brilho minha paixão entendeia Tô na caçada, tô saindo pra balada Eu tô chegando pra dizer pra essa moçada Ai que vontade, ai que vontade que me dá De beijar a sua boca, te atrasar e te pegar Ai que vontade, ai que vontade que me dá De te colocar no colo e fazer o tcha-tcha-tcha De beijar a sua boca e fazer o tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha-tcha De beijar a sua boca e fazer o tcha-tcha-tcha Ai que vontade, ai que vontade que me dá De beijar a sua boca, te atrasar e te pegar Ai que vontade, ai que vontade que me dá E te colocar no colo e fazer o tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha De beijar a sua boca e fazer o tcha-tcha-tcha Tcha-tcha, tcha-tcha-tcha Tcha-tcha, tcha-tcha-tcha De beijar a sua boca e fazer o tcha-tcha-tcha Anta, beijar a sua boca e fazer o tcha-tcha-tcha Banda, beijar a sua boca, e fazer o tchan-tcha-tcha Anda, beijar a sua boca, e fazer o tchan-tcha Otá, bebê, tití, tinínio, Portugal É show! Pilot, robo, é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata No fundo da fiorina De grande ronda é fácil ter nome É lindo, quero ver jogar a gata No fundo da fiorina Ronda, beija-vô E DJ Xuninho Portugal, é show! Eu tô um pouco seis, bebendo Com a um calodinho, peguei da prima Os donos nem sabem que eu tô cundido Boneta tá corando grave, empurrando Tudo, tudo e de balanceada As meninas chegando junto pra lançar Vem pra cá, vem, vem Vem quebra tudo, que DJ Xuninho Tá chegando junto Vem pra cá, vem, vem Vem quebra tudo, que DJ Xuninho Tá chegando junto Se a coisa fica feia, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem Uma colchonete Se a coisa fica feia, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem Uma colchonete De grande ronda é fácil ter nome É lindo, quero ver jogar a gata No fundo da fiorina De grande ronda é fácil ter nome É lindo, quero ver jogar a gata No fundo da fiorina De grande ronda é fácil ter nome É lindo, quero ver jogar a gata No fundo da fiorina De grande ronda é fácil ter nome É lindo, quero ver jogar a gata No fundo da fiorina Não foram tudo que cês bebendo Igual um pagodinho Peguei da prima Os donos nem sabem que eu tô curtindo Coneta tá tirando grave Empurrando tudo Tweet balanceado Os meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá Vem, vem Vem quebra tudo Que DJ Xuninho Tá chegando junto Se a coisa fica feia Meu amor Não se esquece Que lá no fundo tem Tem uma tranchonete Se a coisa fica feia Meu amor Não se esquece Que lá no fundo tem Tem uma tranchonete De grande ronda é fácil É mole É lindo, quero ver jogar a gata No fundo da fiorina De grande ronda é fácil É mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino De onde roda é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino De onde roda é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino É mole, é lindo É mole, é lindo Bunda, déjà vu e DJ Xanguinho, Portugal É show! É lindo, é lindo É mole, é lindo É mole, é lindo É mole, é lindo Banda, déjà vu e DJ Xanguinho, Portugal É show! Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava assim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Eu diria que ao meu lado Eu diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz saudar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido mal tratado Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz saudar Assim Não, 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 não Não, 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 não É O meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar, você veio pra ficar Você que me faz feliz, você que me faz cantar Assim, o meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado Tudo se transformou, agora você chegou Você que me faz feliz, você que me faz cantar Assim Banda, déjà vu e DJ Juninho, Portugal É show! Quando ela chega pra dançar, ela rebola que pressão Vai descendo, vai crescendo, vai descendo até o chão Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão É Juninho, Portugal, tem comando, bate pão Desde quando o mundo é mundo, essa cama já a noite inteira Tô cansado da sondinha, agora quero as baladeiras Baladeiras, 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 baladeiras Tô cansado da sondinha, agora quero as baladeiras Tô cansado da sultinha, agora quero as baladeiras Quando ela chega pra dançar, ela rebola, que pressão Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão É Jinguinho, Portugal, quem comanda o batidão Desde quando o mundo é mundo, é sacanagem a noite inteira Tô cansado da sultinha, agora quero as baladeiras 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 Banda Deja Vu e DJ Juninho, Portugal É show! É show! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra ser você demain do papai Banda, beijavô e DJ Juninho, Portugal É show! Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá Dançar comigo agarradinho Vem cá, que você vai gostar Ah vai, isso assim Vem pra mim, que delícia Tá gostoso demais Isso não vai prestar Beija minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que bocata as tos eu quero Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar Não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Eu vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá Dançar comigo agarradinho Vem cá Que você vai gostar Ah vai, isso assim Vem pra mim Que delícia Tá gostoso demais Mas isso não vai prestar Beija minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que bocata gostosa eu quero Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Você tá cheirosa demais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Banda Dejavô e DJ Juninho, Portugal É show! Banda Dejavô e DJ Juninho, Portugal É show! Todo dia, quase cedo, moro longe do emprego Quando volto pro serviço Quero meu sofá Tá sempre cheia a condução Eu passo o pano e cero o chão A outra vez é feito até hoje não há Queria ver a madame aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Tô vendo a patroinha aqui no meu lugar Botando a roupa pra coarar Minha colega quis botar a pique no cabelo dela Restou um mês naquela pastela As filhas da patroa, a argenta e a entaljada Só sabe e o cora não vale nada Queria ver a madame aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Tô vendo a patroinha aqui no meu lugar Tirando a mesa do jantar Levo vidas de freguete Eu pego as sete Fim de semana, salto alto e ver o que vai dar Dia, compra, apartamento e vira o socialite Eu da rua, vou com o meu fico de viajar Levo vidas de freguete Eu pego as sete Fim de semana, salto alto e ver o que vai dar Dia, compra, apartamento e vira o socialite Eu da rua, vou com o meu fico de viajar Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego Quando volto do serviço, quero ver sofá Tá sempre cheia a condução, eu passo pano e espero chão A outra vez é feito até onde não há Queria ver madame aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Tô vendo a patroinha aqui no meu lugar Tirando a mesa do jantar Levo vida de freguete, eu pego as sete Vim de semana é tanto alto e vendo o que vai dar Dia compra apartamento e vindo socialite Toda boa, vou comer, fica sem viajar Levo vida de freguete, eu pego as sete Vim de semana é tanto alto e vendo o que vai dar Um dia compra apartamento e vindo socialite Toda boa, vou comer, fica sem viajar Bla tá, ba bada ba uê ba Bada, ba bada ba uê ba Música Música Banda, déjà vu e DJ Juninho, Portugal, é show! Banda, déjà vu e DJ Juninho, Portugal, é show! Meu amor era verdadeiro, o teu era pirata O meu amor era ouro, e o teu era passada de um pedaço de lata Meu amor era rio, e o teu formava uma fina cascada Meu amor era de raça, e o teu presente um vira lata Que is my love, que is my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1999, is my love Is my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1999 Meu amor era verdadeiro, o teu era pirata O meu amor era ouro, e o teu não passava de um pedaço de lata Meu amor era rio, e o teu formava uma fina cascada Meu amor era de raça, e o teu presente um vira lata Is my love Is my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1999 Is my love Is my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1999 Is my love Is my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1999 Is my love Is my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1999 Banda, déjà vu e DJ Juninho, Portugal É show! É show! É show! É show! É show! É show! Banda, déjà vu e DJ Juninho, Portugal Nem na sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote e eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho barra Não tenho barra, não tenho cartão Não tenho piada, não tenho limite Tá estourado Sou simples, mas eu te garanto Eu sei fazer um lê-lê, 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 lê-lê Se eu te pegar, você vai ver Lê-lê, lê-lê, lê-lê Você jamais vai me esquecer Lê-lê, lê-lê, lê-lê Se eu te pegar, você vai ver Lê-lê, lê-lê, lê-lê Você jamais vai me esquecer Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote e eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama Não tenho carro, tô de carona No meu tacão, no meu diário No meu limite, tá estourado Sou simples, mas eu te garanto Eu sei fazer um lê-lê, 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 lê-lê Se eu te pegar, você vai ver Lê-lê, lê-lê, lê-lê Você jamais vai me esquecer Lê-lê, lê-lê, lê-lê Se eu te pegar, você vai ver Lê-lê, lê-lê, lê-lê Você jamais vai me esquecer Lê-lê, lê-lê, lê-lê Se eu te pegar, você vai ver Lê-lê, lê-lê, lê-lê Você jamais vai me esquecer Lê-lê, lê-lê, lê-lê Se eu te pegar, você vai ver Lê-lê, lê-lê Você jamais vai me esquecer Onda, quem jogou E DJ Juninho Portugal É show! É show! Onda, déjà vu E DJ Juninho Portugal É show! Calcinha Quero ver tua calcinha Calcinha Me mostra tua calcinha Calcinha Quando ela passa quase nua Lê-lê, lê-lê, lê-lê Meu Deus, que beleza de mulher Quando ela quebra a coisa Fica de uma tal maneira Da cabeça a ponta do pé Quando ela passa quase nua Lê-lê, lê-lê, lê-lê Meu Deus, que beleza de mulher Quando ela quebra a coisa Fica de uma tal maneira Da cabeça a ponta do pé Me diga que coeto Calcinha É preta, não é não É branca, não é É azul, tem salvejo E também não é Então diga pra mim, meu mulher Me diga que coeto A calcinha É preta, não é não É branca, não é É azul, tem salvejo E também não é Então diga pra mim, meu mulher Olha o rebolado que a gatinha tem Segura a cintura Balança de banda E me deixa louco nesse vai e vem Que pedaço de menina dela Meu Deus, que força tem essa mulher Eu sei que faço tudo por ela Por ela Que pedaço de menina dela Meu Deus, que força tem essa mulher Eu sei que faço tudo por ela Por ela Me diga que coeto A calcinha É preta, não é não É branca, não é É azul, tem salvejo E também não é Então diga pra mim, meu mulher Me diga que coeto A calcinha É preta, não é não É branca, não é É azul, tem salvejo E também não é Então diga pra mim, meu mulher Me diga que coeto A calcinha É preta, não é não É branca, não é É azul, tem salvejo E também não é Então diga pra mim, meu mulher Me diga que coeto A calcinha É preta, não é não É branca, não é É azul, tem salvejo E também não é Então diga pra mim, meu mulher Calcinha Calcinha Quero ver tua calcinha Calcinha Me mostra tua calcinha Calcinha Eu quero tu Eu quero tu Eu quero tu Tu, cha, tu, cha, tu, cha Tu, cha, tu, cha, tu, cha E DJ Juninho em Portugal É show! Cheguei na balada doidinha pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou e disse faz um tuta-tá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sensual e Goiânia já pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste a fina faz, no verão vai pegar Então faz o tuta-tá, o Brasil inteiro vai cantar Conjurinho em Portugal, eu quero tchu Eu quero tchá, eu quero tchu Tchá-tchá, tutu-tá, 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 tutu-tá Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu Tchá-tchá, tutu-tá, tutu-tá, tutu-tá Cheguei na balada doidinha pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou e disse faz um tuta-tá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sensual e Goiânia já pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste a fina faz, no verão vai pegar Então faz o tuta-tá, o Brasil inteiro vai cantar Conjurinho em Portugal, eu quero tchu Eu quero tchá-tchá, tutu-tá, 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 tutu-tá Banda Bejavu e DJ Juninho em Portugal É show! Banda Bejavu e DJ Juninho em Portugal É show! Já não fazia tempo que eu andava a pé Não pegava nem gripe, muito menos mulher Só pegava a poeira, não olha a mão pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro Ontem era tão feio que nem sobrava roço pra mim Agora eu tô mudado, na busca cheia Mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais O rei me dó de rã Qualquer duzentos e oitenta Mulherada louca De DJ Juninho arrebenta Vem me dó de rã Qualquer duzentos e oitenta Mulherada louca De DJ Juninho arrebenta Já não fazia tempo que eu andava a pé Não pegava nem gripe, muito menos mulher Só pegava a poeira, não olha a mão pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro Ontem era tão feio que nem sobrava roço pra mim Agora eu tô mudado, na busca cheia Mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais O rei me dó de rã Qualquer duzentos e oitenta Mulherada louca De DJ Juninho arrebenta O rei me dó de rã Qualquer duzentos e oitenta Mulherada louca De DJ Juninho arrebenta O rei me dó de rã Qualquer duzentos e oitenta Mulherada louca De DJ Juninho arrebenta Banda, DJ Juninho, Portugal É show!